E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 do Angel Masters. No vídeo de hoje vamos falar de processo, direito, treta, Vários temas jurídicos voltados para o RPG. Se você não é assinante desse canal, saiba que aqui a gente fala de muita resenha de livro, de dicas para você jogar seu RPG, para você mestrar e tudo. Tem tutoriais, tem muita coisa aqui relacionada ao RPG. Não falamos de treta sempre, é uma exceção inclusive. Se você gostar desse vídeo, dá aquela curtida nele e compartilha com seus coleguinhas de grupo de jogo também. E nos siga nas redes sociais que estão passando abaixo. Quando saem novidades relacionadas ao tema desse vídeo, nós colocamos lá e falamos que nossas redes sociais são bem ativas. Principalmente nosso Instagram. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Day to Day. Mas precisamente sobre um processo que uma empresa chamada Game Force 9 deu entrada contra a Wizards of the Coast lá nos Estados Unidos. Mas assim, quem é essa Game Force 9? A Game Force 9 é uma empresa dos Estados Unidos que ela pertence a uma empresa maior, que é a Battlefront Miniatures, que é uma empresa da Nova Zelândia. Essa Battlefront Miniatures, ela produz jogos de wargame, né? Jogos de guerra e tal, com miniaturas e tudo, a coisa mais bonita do mundo. E a Game Force 9, por sua vez, eles fazem também miniaturas, né? Fazem cenários de miniaturas, mas também produzem, lançam e distribuem jogos de tabuleiro, como o de Duna, Doctor Who, Star Trek, né? E materiais para D&D, Dungeons & Dragons, como as cartas de combate, cartas de magia, cartas de habilidade de classe, algumas linhas de miniaturas, alguns escudos do Mestre. Enfim, alguns acessórios, né? Dados também. E a Wizards of the Coast é a detentora da linha de D&D, Dungeons & Dragons, e Magic the Gathering, aquele jogo de cartas que todo mundo conhece, joga ou já jogou, ou tem algum conhecimento, ouviu falar por algum conhecido pela mídia, certo? O que, raios, que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não sei. A Game Force 9 possui uma licença, um contato de licenciamento com a Wizards of the Coast de 2008, Esse contato permitia que a Game Force 9 produzisse miniaturas, algumas linhas de miniaturas, e alguns acessórios, e fizesse a distribuição desses produtos, tanto nos Estados Unidos, quanto no restante do mundo, certo? Então, quando houve a virada da edição, da quarta para a quinta, ficou sem D&D no mundo. Simples assim. Os contatos de licenciamento que a Wizards of the Coast tinha com as editoras ao redor do mundo não foram renovados. A quinta edição não foi lançada em outro lugar que não tenha sido nos Estados Unidos, e só existia em inglês. Então, se você quisesse jogar o seu D&D, você tinha que importar os livros dos Estados Unidos em inglês, que o diga KF, que teve que importar muita coisa. As traduções que surgiram depois foram traduções piratas, sem serem oficiais. Que foi por aí que muita gente conheceu o D&D e acha que D&D é isso, sabe? PDFs e livros piratas. Não fez nada. É isso aí. Não gera um grande problema. Não gerou e gera um grande problema para o mercado nacional. Eventualmente, eu vou explicar isso depois. Mas, não tinha D&D no mundo, em outra língua que não fosse em inglês, e em outro lugar que não fosse nos Estados Unidos. Então, como eu falei, se você quisesse D&D, jogar D&D, ter algum produto D&D, você teria que importar nos Estados Unidos e em inglês. Acorda que, vendo que havia a demanda pelo produto, ao que é óbvio, e que a Wizards of the Coast estava perdendo dinheiro em razão da pirataria, e também porque a Wizards of the Coast não queria mexer mais com o licenciamento internacional dos seus produtos, porque era algo que é trabalhoso, complicado, e requer uma estrutura grande o suficiente, que a Wizards não tem. O que é que eles fizeram? A Geoforce 9 já distribuía miniaturas da Wizards e fazia o lançamento de acessórios e distribuía pelo mundo aí. Então, o que é que eles pensaram? Poxa, a gente pode lançar D&D de volta no mundo, né? Nos principais mercados, sem meter a mão na massa. A Wizards contata a Geoforce 9, a gente licencia eles, dá uma licença que eles podem sublicenciar ou subcontratar outras empresas, ou seja, a Wizards contata a Geoforce 9 e por sua vez pode contratar outras empresas para lançar o D&D, traduzir e lançar o D&D, produtos relacionados nos seus países. Ou seja, a empresa, digamos, a empresa X aqui no Brasil, que quisesse lançar a D&D, ao invés de negociar com a Wizards, negociaria com a Geoforce 9 e a Geoforce 9 faria a avaliação junto com a Wizards of the Coast se aquela empresa seria capaz ou não de tocar a linha de D&D para frente. E assim ocorreu. Ocorreu e ocorreu problemas. Vários problemas vai andando. Aqui no Brasil, que são notórios e tudo, não vou me adentrar nesse fato, mas que gerou uma confusão e eu não sei como é que isso aí não respingou nesse processo, embora que eu acredito que tenha respingado. Na petição inicial desse processo não vou ter apostado isso, mas tem a documentação, vídeo, tem muita coisa a respeito, vocês podem procurar que vão achar. Que não geram consequências muito ruins, por exemplo, a licença de D&D ficou bloqueada aqui no Brasil durante alguns anos. Teve problemas na Coreia do Sul e na França também, que isso eu vou detalhar depois, porque é parte inerente dessa situação. Ok, então em 2017 a Wizards of the Coast fez esse contrato com a Geoforce 9 para fazer o sublicenciamento de produtos de D&D nos países, nos mercados internacionais. Ou seja, do lançamento de D&D que é em transição para isso em 2017. Eu não vou lembrar direito o ano do lançamento, vai estar aqui no vídeo, direitinho, mas desse ano para 2017 foi que houve abertura para os mercados internacionais de D&D para poderem contratar ou ter o direito do licenciamento, do sublicenciamento para lançar os produtos de D&D. Esse contrato que a Geoforce 9 teve com a Wizards of the Coast foi um aditivo do contrato de 2008, eles se emaranharam, ficaram um ligadinho no outro. Então, se desse problema em um, daria problema no outro contrato. Beleza, esse contrato iria até 31 de dezembro de 2021. Se você está assistindo esse vídeo em novembro de 2020, teria mais um ano e um mês de contrato para frente. Só que o que acontece? Estamos em 2020. Se você não sabe, teve uma pandemia mundial aí de coronavírus. Então, meio que virou, certo? Nesse período de tempo. A Wizards resolveu renegociar esses contratos. Achou por bem que deveria encerrar os contratos em dezembro de 2020. Sobre a legativa, né? Aí eu vou colocar aqui, de problemas que ocorreram na execução do contrato na Coreia do Sul e na França. Na Coreia do Sul, a Geoforce 9 contratou uma empresa chamada, só para procurar aqui o nomezinho da empresa, TRPG Club. Inclusive, a TRPG Club foi a única empresa que lançou Dungeons & Dragons por financiamento coletivo no mundo. Você vê, loucura. Então, os problemas com a TRPG Club foram os seguintes. Segundo a Wizards of the Coast, na notificação extrajudicial que remeteu para a Geoforce 9, a TRPG Club teria remetido uma tradução, traduções de D&D, com termos imprecisos, incorretos e ofensivos. Inclusive, o texto e as diagramações teriam sido de baixa qualidade, né? Além de terem havido problemas, ter havido problemas na pós-venda dos produtos. Que tipo de problemas teria sido esse? Isso eu verifiquei em vários sites internacionais e muita gente confirmou. A não entrega de produtos de livros comprados pela internet, encomendados, pré-venda. E no próprio financiamento coletivo. Entrega de produtos danificados. E no caso, não houve o ressarcimento desses produtos que não foram entregues, ou não houve a entrega efetiva desses produtos. Não houve ressarcimento ou a substituição dos produtos que foram entregues defeituosos. No processo, a Guild Force 9, alegre que sanou tudo isso. Seguiu a recomendação da Wizards de receber o contato com a TRPG lá na Coreia do Sul. E o outro problema que foi alegado foi com a editora francesa. Isso aqui é uma loucura. A Black Book Editions. Como vocês sabem, demorou um tempão para que saísse o D&D nas outras línguas, né? Inclusive no francês. Nesse meio tempo, a Wizards of the Coast lançou o Documento de Referência do Sistema, o SRD. System Document of References. Que é um texto básico do D&D e tal, que você pega de graça no site da Wizards. E você pode utilizar esse texto como uma referência para você montar seus produtos. Compatíveis com o D&D 5ª edição. Você pode, inclusive, usar parte desse texto e tudo. É um texto livre, né? Só que acontece que a Black Book Editions pegou alguns trechos da SRD e colocaram dentro de um jogo que eles criaram, né? Que é o Heróis Heroes and Dragons. Tem um nome em francês. Acho que Heroes... Não sei falar em francês. Mas é o Heroes and Dragons. Que é basicamente uma cópia do D&D 5ª edição, né? Eles pegaram trechos da SRD e colocaram no jogo. E essa Black Book Editions foi contratada pela Gale Force Nine, né? Lembrando que a Wizards também participava, participa do processo de avaliação das editoras. Só que o que acontece? Esse jogo, Heroes and Dragons, foi lançado 10 meses antes da assinatura do contrato. Ou seja, a Gale Force Nine e a Wizards sabiam da existência desse jogo. Sabiam que essa era a editora do jogo. Só que a Wizards solicitou que a Gale Force Nine fizesse algum procedimento jurídico, né? Contra a Black Book Editions com relação ao jogo. Também quis que a Gale Force Nine retirasse, negociasse com a Black Book Editions para retirar o Heroes and Dragons do mercado. E a Black Book Editions também assumisse a responsabilidade por ter infringido propriedade intelectual da Wizards. Um detalhe interessante é que eles usaram o mesmo trecho da SRD que usaram o Heroes and Dragons na versão francesa do D&D, com a aprovação da Wizards. Você vê a loucura. O que acontece? A Black Book Editions não reconheceu o que infringiu propriedade intelectual, mas negociou, fechou uma negociação com a Gale Force Nine. A Gale Force Nine adquiriu toda a tiragem do Heroes and Dragons, retirou do mercado, tirou das lojas e queimou os livros. Eles rescindiram o contato com a Black Book Editions e somente agora, em fevereiro desse ano de 2020, que foi contratada uma nova empresa para fazer as publicações na França. E depois disso, a Black Book Editions lançou novamente o Heroes and Dragons lá na França. Esses dois casos, e eu acredito que o caso brasileiro, fizeram com que o Wizards of the Coast solicitasse, notificasse a Gale Force Nine, no sentido de abreviar a duração dos contatos para 31 de dezembro desse ano. Obviamente também as questões da pandemia do coronavírus, que influenciaram bastante o mercado editorial no mundo. E a economia no mundo inteiro, a TPCO e a economia no mundo inteiro, isso também certamente influenciou. Contudo, a Gale Force Nine e as outras empresas sub-licenciadas, eles têm uma janela de tempo que eles precisam... Por exemplo, a Galapur Jogos aqui, elas têm um período de tempo que eles têm que escolher quais os produtos que eles vão lançar dos que estão disponíveis para a localização aqui no Brasil, a tradução aqui para o Brasil. Eles escolhem esses produtos, fazem a tradução, fazem a diagramação, fazem todo o processo de introdução, remete para a Gale Force Nine, e dentro dessa janela ainda, a Gale Force Nine manda para o Wizards of the Coast para eles aprovarem ou não. Quem não aprovando, eles, por contato, obrigação contatual, eles têm que explicar por que não estão aprovando e sugirem as mudanças, certo? Isso dentro da janela de tempo. Essas sugestões de mudanças são remetidas para a editora, que ainda tem o direito, e eles implementam as mudanças e repassam novamente para que seja objeto de análise. Tanto tudo ok, é liberado para a impressão na Lituânia, junto com todos os outros livros de D&D que são impressos para o mercado internacional. Todos eles são impressos juntos, no mesmo período de tempo, na Lituânia. E, juntos, são remetidos para os países, para que haja a venda. Mas tudo isso tem uma janela de tempo. Então, produtos que sairiam em 2021, eles teriam que passar por essa janela de tempo no ano de 2020. Essa janela de produção no ano de 2020 para ficarem prontos para serem vendidos entre final de 2020 e 2021. Se não me falo a memória, essa janela de produção é até maio, né? Porque a Wizard of the Coast tem que receber esse material para provar ou não e fazer as alterações, certo? Tudo isso tem na petição inicial lá do processo, né? Então, vou colocar no link na descrição, vai estar nos links para os locais de onde eu usei como fonte de informações, né? Ocorre que a Guildforce 9 recebeu esse material das empresas, né? Uma gala por jogos e outras empresas ao redor do mundo. E remeteu para a Wizard of the Coast, né? Dentro do prazo. Só que a Wizard of the Coast não respondeu dentro do prazo. Quer dizer, não deu resposta, né? Só disse que ia renegociar o contrato para que ele fosse finalizado agora em 31 de dezembro de 2020. E informou também que não, mas aprovaria qualquer tipo de produto que fosse remetido pelas sublicenciadas à Guildforce 9 e, por consequência, remetido pela Guildforce 9 para a Wizard of the Coast. Nisso, a Guildforce 9 insistiu ainda por três vezes para que a Wizard of the Coast desse a aprovação do material ou justificasse a não aprovação. Até que, na terceira vez, eles fizeram a notificação extrajudicial de quebra de contrato. Houve ainda um período de tempo, de maio, junho até agosto de 2020, no qual houve tentativa de negociações para extensão contratual e tudo, né? A questão de valores e tudo mais. Só que não se chegou a um termo. A Wizard of the Coast informou e notificou a Guildforce 9 de encerramento do contrato no final do ano. Alegando os motivos que eu avisei, que eu informei antes. Nisso, a Guildforce 9 de enjuizou uma ação nos Estados Unidos, em Washington, na sessão judiciária de Washington. E o engraçado é que tiveram acesso à petição inicial, né? E transcreveram para o site, tudo. Essa petição inicial é uma interessante. O seu advogado li e achei muito interessante essa petição. Muito diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Muito, muito diferente mesmo. Tem algumas coisas que são semelhantes, outras coisas que são bem diferentes. Até porque a lei processual é diferente daqui do Brasil para a dos Estados Unidos. Então é muito interessante. Mas o que é mais interessante ainda, por exemplo, se você quiser ver um processo, a maior parte dos nossos processos aqui no Brasil são eletrônicos. Basta você se cadastrar para o site do tribunal, no PJE ou no sistema que o tribunal utiliza. Creta, PJE, o que é sage, o que seja. E você tem acesso aos processos que não sejam segredo de justiça a todos os documentos, exceto os que são sigilos. Mas, no geral, a regra básica é que você tenha acesso a todos os processos, por os processos no Brasil serem públicos. E tem esse acesso de graça, gratuito. Inclusive, se você quiser ir para uma audiência, você pode ir também, não tem problema nenhum. No meu caso, eu sou advogado. Para mim é mais simples ainda, porque basta eu ter o token de acesso nos sistemas. Então, o certificado digital, meu certificado digital aqui, vou abrir. Porque eu estou com o cabelo grande aqui. Basta eu só ter o número do processo e vou lá e acesso. Beleza? Só que nos Estados Unidos, não. A maior parte dos processos são físicos, são em papel. Então, para você acessar esse processo, você usa um sistemazinho lá que você paga por folha. São 30 centavos por folha. 30 centavos de dólar por folha. E que só a petição inicial dá uns 60 dólares, mais ou menos, para você ver, né? Essa petição. Então, a petição inicial é o documento que acompanha, né? Dá uns 60 dólares. Então, se você não comprar, não estão comprando os livros aqui, usando os links que a gente indica na descrição do livro, do vídeo. Então, fica inviável para a gente fazer esse percurso. Mas, assim, alguns sites gringos e tal, blogs, conseguiram essa petição inicial, algumas coisas, e repassaram. Por isso que a gente tem essas informações tão detalhadas. Ocorre que, na petição inicial da Geoforce 9, eles alegam que a Wizards of the Coast quebrou o contrato com eles, né? Por não cumprir a determinação contratual de eles darem uma resposta aprovando ou não as publicações remetidas a eles, né? O material remetido dos parceiros internacionais. Alega que houve essa quebra de contrato. Alega também que houve o rompimento da boa-fé contratual. O que isso significa? Você não contrata alguém, né? Ou uma empresa, esperando que você, que o outro vá te passar a perna. Você contrata o outro, ou uma empresa, esperando que ele haja com, junta com as suas obrigações contratuais e haja com respeito à lei, respeito à ética, respeito à moral. E não te passe a perna, não te deixe na mão na execução do contrato. Em linhas gerais, isso é a boa-fé contratual. É um princípio do direito que funciona para todo o campo. Não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, certo? Então, ocorre que eles alegaram que a Wizards of the Coast rompeu com a boa-fé contratual a partir do momento que eles deixaram de cumprir o contrato, né? O que se esperava do contrato, né? Do cumprimento dele. E eles pedem também, outras duas coisas são interessantes, a indenização de danos materiais no montante de 950 mil dólares. Que seria o equivalente aos prejuízos que a Geoforsionine teria em relação à não execução do contrato até o seu fim. Mas aí você pensa, pô, 950 mil dólares? Cara, é pouco, né? É pouco. Por exemplo, tem contratos aqui no Brasil com empresas menores, assim, que os valores são maiores que isso, inclusive. Por mais que o dólar seja aí a quase 6 reais, mais, na cotação atual, né? Mais o... ainda assim é um valor baixo. Tem muita empresa, assim, aqui no Brasil que movimenta em contato valores superiores a isso. Então, pra você ver, o RPG, o próprio D&D, não movimenta valores assim tão elevados, né? Pode ser um jogo mais conhecido, mais famoso, do nicho do RPG. Que é um nicho pequeno, né? Um mercado pequeno. O movimento com um montante de valor, por exemplo, no contato licenciamento internacional, um valor baixo até. E outra coisa que a Geoforsionine pede, até a petição, tô com a petição inicial aqui, ele fala... é um permanente injunção, né? Se fosse traduzir ao pé da letra, né? aliás, é o Declaratory Relief and Temporary Inductive Relief que se fosse traduzir pelo pé da lenta seria uma medida injunção só que pra nós aqui no direito uma medida de injunção tem um significado diferente do que é lá pros Estados Unidos a medida de injunção, ou seja, o mandado de injunção é um tipo de processo que serve para que você obrigue o judiciário a complementar uma lacuna legislativa, aquilo que o poder legislativo não estabeleceu nas leis, o judiciário seria obrigado por esse mandado de injunção a criar uma regra temporária até que o legislativo cumprisse a ordem de injunção que o judiciário determinar no sentido de fazer a lei referente àquele tema ou seja, você obrigaria orientaria na justiça pra que a justiça desse uma regra temporária por uma brecha na legislação e obrigasse o judiciário a fazer uma lei que desça aquela brecha seria essa medida de injunção ou mandado de injunção no direito brasileiro o que o que eles pedem aqui na realidade é uma medida cautelar no direito brasileiro seria uma medida cautelar que seria o que? na tradução no direito brasileiro seria o que? no caso concreto seria que a justiça determinasse que aquela notificação extinção do contrato que a Wizard of the Post deu pelo contato somente até 31 de dezembro de 2020 se tornasse sem efeito mantivesse o contrato com a sua validade normal até o final dele e não a extinção do contrato antecipado ou a alegação de que isso o término antecipado do contrato carretaria prejuízos na ordem de 950 milhões de dólares aliás 950 mil dólares para a Girl Force 9 que teria que diminuir seu quadro de funcionários diminuir a sua produção porque sua produção estaria mais voltada para os produtos de D&D do que outras coisas acabaria prejudicando os parceiros internacionais os sublicenciantes internacionais e também provocando uma má uma má fama da Girl Force 9 em relação aos parceiros e outras empresas no setor no mundo inteiro então eles pediram essa medida cautelar isso e também a indenização de 950 mil dólares em danos materiais e o pagamento das custas processuais por parte da Wizard of the Coast e a honorária de sucumbência honorários advocatistas de sucumbência que seria o pagamento das custas com os advogados por parte da Wizard of the Coast certo as custas processuais também porque processo nos Estados Unidos é um bagulho caro então assim o que esse processo implica qual são as consequências desse processo basicamente duas duas consequências a primeira para o mercado norte-americano segundo a ICV2 que é um portal relacionado a mercado de produtos geeks e jogos também os escudos e tudo mais eles são a segunda maior venda de produtos de RPGs exceto os livros básicos de Pathfinder e Dungeons & Dragons então as miniaturas de D&D miniaturas de Pathfinder os escudos as cartas eles são o segundo lugar em vendagem então os logísticos nos Estados Unidos perderiam parte dos produtos de venda mas isso aí não seria grande problema porque a Wizard of the Coast pode ela mesma fazer isso esse produto ou então contratar uma outra empresa para fazer então isso aí não seria grande problema assim a longo prazo mas o grande problema mesmo seria com relação aqui no Brasil né então será que isso esse processo lá nos Estados Unidos não está gerando tanto bafafá mas no redor do mundo está por quê? a Wizard of the Coast não quer não quis negociar licenças para a D&D após a quarta edição por uma série de situações primeiro porque ela não tem estrutura apesar de a gente achar que a Wizard of the Coast é uma mega empresa do mundo não ela não é ela é uma empresa pequena né em comparação com outras empresas nos Estados Unidos ela faz parte sim de uma grande empresa que é a Hasbro mas a Wizard of the Coast é uma empresa pequena é um dos menores faturamentos que a Hasbro tem né tanto é que eu vou falar isso depois a Wizard of the Coast vive ameaçada de fechar então a Wizard of the Coast não tem estrutura não tem poder de investimento em fazer essa questão de centralizar né esses contratos essa 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 fiscalização né junto às editoras para ver se está tudo correndo como deve estar tanto é que isso redundou por exemplo aqui no Brasil e na Alemanha problemas em outros lugares do mundo também problemas como por exemplo na Alemanha D&D 4ª edição foram lançados os três básicos e a editora lá na Alemanha largou mão do livro do Aline alegando que deu baixa vendagem aqui no Brasil foram lançados no máximo nove livros de D&D 4ª edição em D&D 3ª edição apesar de ter se lançado muitos livros aqui no Brasil não chegou nem pertinho nem a arranhar a quantidade de livros que foram lançados lá nos Estados Unidos gerou muito muita reclamação do pessoal aqui no Brasil nos fóruns da Weezer foi um barulho infernal lá e também teve a questão da baixa vendagem do D&D 4ª edição aqui no Brasil o que redundou que a editora aqui no Brasil tenha pego a licença do Pathfinder também ou seja o concorrente direto D&D 4ª edição nos Estados Unidos e que gerou a não renovação do D&D para esse editor aqui além de outros problemas como por exemplo o não pagamento de royalties de forma correta o não pagamento de passagens de contato e licenciamento a baixa qualidade de livros em alguns países e várias outras situações a demora na aprovação de material também tinha isso então o Wizard of the Coast largou a mão de ter esse contrato de licenciamento só pra lá não fazia mais licenciamento o que aconteceu que em um D&D 5ª edição a gente passou muitos anos sem ter o licenciamento dos produtos de D&D para o achamento do mundo a consequência disso a consequência disso desse quebra de contrato desse processo é que muito provavelmente não tenhamos mais linhas de D&D pelo menos RPG e board game aqui no Brasil pra logo tanto é que a Galapos que é uma empresa subsidiária da Asmodee uma das gigantes também de jogos de tabuleiro RPG no mundo faz parte do mesmo grupo Asmodee tem a Fantasy Flight e a Cool Minor Not que são duas empresas bem conhecidas aí também no ramo de jogos de tabuleiro e RPG o que vai implicar é que assim não vai ter mais RPG RPG e jogos de tabuleiro e D&D no Brasil para logo porque os processos de aprovação de produtos da produção traduções e tudo mais estão congelados a user não vai aprovar então dessa forma a Galapos Jogos já adiou o lançamento de jogos agendados para o final de 2020 e início de 2021 para o ano de 2021 sem data definida ou seja aguardando vendo o que é que dá mas provavelmente não dê provavelmente não seja mais possível o lançamento de jogos de D&D no Brasil por meio do contato com a Game of Thrones eventualmente pode haver uma nova empresa que negocie esses contratos e assuma isso para ela ou então haja negociação direta com a Wizards of the Coast afinal a Galapos como falei é controlada pela Asmodi que é uma das grandes empresas no mundo então tem alguns rumores também relacionados a isso que rumores são esses? esses rumores não querem dizer que sejam verdade estou falando não necessariamente isso é verdade não necessariamente isso vai acontecer mas são rumores o que eu falei daqui para antes são fatos está tudo lá na petição inicial está tudo no processo está tudo nos contratos mas o que eu vou falar da agora para frente não tem confirmação de nada e não tem um fundo de que isso possa acontecer ou não isso aí são rumores que estão circulando na internet nos fóruns gringos nos sites gringos e Reddit e tudo mais rede social e tudo mais são três rumores na realidade o primeiro rumor diz o seguinte que a Wizards of the Coast está sofrendo esse processo por quebra de contato teve um processo também contra a Wizards of the Coast proposto pelo Tracy Hickman a marca do Vice dos autores do Dragonlance que foi no mesmo sentido a Wizards of the Coast não aprovou e não deu resposta de material de novos romances que eles estavam produzindo e que seriam distribuídos para o mundo por meio de uma empresa também então eles ajuizaram diretamente a ação contra as duas empresas na realidade contra a Wizards of the Coast e contra a empresa que é a licenciante então eles ajuizaram essas ações e o Dragonlance está travado também no restante do mundo aqui no Brasil era a Jambô editora que estava lançando o Dragonlance então o que ocorre pode ser que essas rupturas de contato que a Wizards of the Coast está planejando para esse ano ou está efetuando para esse ano seja um prenúncio do lançamento de uma nova edição de D&D pelo tempo transcorrido entre o lançamento de D&D 50 edição até agora e em comparação com as edições passadas já estaria próximo realmente o D&D 50 edição completar o seu ciclo de publicação certo e está indo com a nova está sendo preparada uma nova edição contudo a Wizards of the Coast não falou nada a respeito outra coisa que reforça esse rumor é que há um roteiro de um filme sendo preparado em pré-produção pelo que eu sei até agora que tem a previsão de que seja rodado e lançado no ano 2022 certo há também uma série de D&D que também tem um roteiro que está rodando por aí certo mas assim isso não quer dizer que a Wizards of the Coast está preparando uma nova edição para ser lançada juntamente com o filme certo não uma coisa não relacionar com a outra embora que se falem muito a respeito disso também assim não tem como afirmar isso porque há outros contratos de livros HQs jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos ativos atualmente e por enquanto não se fala que esses contratos estejam perto de espiral ou que estejam sendo extintos também até agora não se fala nada disso então a nova edição de D&D uma sexta edição ainda é um rumor ainda sem comprovação certo então assim o rumor decorrente disso que a questão dos contatos estarem sendo extintos por conta de uma nova edição não fazem sentido porque por exemplo do A D&D para o D&D terceira edição não houve extinção de contatos os contatos se encerraram por recurso de tempo algumas empresas conseguiram renovar os seus contatos outras não já na do D&D terceira edição para a quarta edição a mesma coisa D&D quinta edição D&D quarta edição quinta edição os contatos ou foram extintos por uma mais execução ou se foram extintos por um decurso tipo de tempo sem que tenha havido a renovação dos contatos certo então não houve uma extinção em massa porque um meteoro extinguiu em massa os contatos pelo que se sabe foi isso então não tem uma edição do D&D ainda na janela prevista pelo Visa of the Coast para logo ainda não há anúncio nada oficial nesse sentido outro rumor é que esse eu acho plausível muito plausível como eu falei o Visa of the Coast não é uma empresa grande apesar do que a gente possa imaginar ela é grande se ficou comparada com as empresas aqui no Brasil de RPG mas nos Estados Unidos ela não é até o plano mundial ela não é uma empresa grande é uma empresa razoavelmente razoavelmente uma média empresa dentro da estrutura da Hasbro que a empresa da cola faz parte é uma empresa pequena é o menor faturamento que a Hasbro tem D&D é um produto assim a licença que menos fatura dentro da Hasbro na licença assim de vulto e a Visa of the Coast vive sendo pressionada pela Hasbro para dar um faturamento maior ou seja D&D não dá prejuízo só não dá um lucro grande como por exemplo Magic the Gaffer Magic the Gaffer dá um lucro bem razoável dá um lucro maior que D&D justifica por exemplo se manter a produção do Magic the Gaffer pelo lucro que ele dá só que D&D o lucro dele é baixo comparação com os outros os outros produtos por exemplo D&D fatura menos que Mario Pony por exemplo jogo de cartas de Mario Pony tem um faturamento muito maior que o D&D por exemplo jogo de cartas do Transformers tem um faturamento maior do que o D&D os licenciados de Power Rangers que agora estão na Hasbro são mais lucrativos que D&D então assim há uma grande possibilidade de que em algum momento a Hasbro feche a Wizard Wizard of the Coast por não dar o retorno financeiro esperado e engavete a licença de D&D para RPG embora que a D&D é uma marca muito grande a ponto de a quinta edição ter sido anunciada The New York Times um dos maiores jornais mais famosos no mundo e está sempre em evidência em séries em filmes e tudo mais mas o lucro que ele dá é baixo o jogo de RPG mais o licenciamento da marca dá um lucro bom então assim pode ser que haja ainda uma se esse humor for verdadeiro se torna realidade pode ser que haja ainda produtos como o videogame o jogo eletrônico de D&D como Baldur's Gate que foi lançado recentemente uma coleção de Magic the Gaffling temática de D&D algum mundo de D&D pode ser que tenha o filme ou a série de D&D mas pode ser também que o RPG de D&D vá para a gaveta por não ser lucrativo o suficiente a Wizard of the Coast tenta manter o D&D lucrativo por exemplo com trazendo os cenários de legado que eles vão lançar nesse próximo anos cenários famosos de volta e também trazendo cenários de Magic the Gaffling para D&D para tentar ser um chama de jogadores de Magic the Gaffling para o RPG D&D mas isso é um rumor também não tem nada de concreto a respeito disso mas as fontes de tudo que eu falei relacionado ao processo como eu disse estão na descrição do vídeo então você pode conferir lá tem fonte em português tem muitas fontes em inglês inclusive tem a petição inicial da Gale Force 9 completa lá para você olhar em um dos blogs caso você tenha gostado desse vídeo esse vídeo tenha sido útil para você clica no joinha certo? compartilha com seus amigos do seu grupo de jogo para que eles tenham conhecimento do que está acontecendo também se você não for assinante do canal assina o canal que a gente tem muita coisa legal aqui e nos sigam nas redes sociais que nós estaremos atualizando essa história por lá tá bom? valeu pessoal um abraço até a próxima tchau